Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal e hoje galera, estamos de volta aqui no Rustam Fishing 4, trazendo mais uma dica rápida aí pra vocês. Eu vou estar ensinando vocês hoje a estar fazendo as bolinhas de pão de isca, quando as suas acabarem, então vai ser o primeiro craft que vocês vão estar fazendo aí, provavelmente. É só você estar vindo aqui na loja onde vende os alimentos e está comprando pão, o ingrediente que nós vamos estar usando. É baratinho, vem 4 pães, a quantia aqui ó, 29, beleza, compra mais aqui. Não precisa pessoal, comprar tanto assim né, pode comprar só uma vez só. Aperta esta, beleza, vem craft e está ela aqui ó, só está clicando nela aqui ó, e aqui você vai adicionar o pão, beleza. Está aqui ó, clica nele, ok, adicionou aqui ó, gasta 4 eu acho, 4 pães aí pra estar fazendo 30 bolinhas dessas se eu não me engano. E já grafita aqui ó, rapidinho. Ih, não deu. As vezes ocorre dias pessoal, de não dar certo né, porque eu não coloquei ponto eu acho lá na parte de craft né, de massa, as coisas aí. Provavelmente deve ser por isso. Vamos tentar aí de novo. Beleza, conseguimos aí ó, dá um ok e já temos as bolinhas lá de pão novamente pra estar usando. Como está olhando lá, eu não tinha né, fiz aqui com vocês. Cadê, cadê? Bates. Aqui ó, agora temos aqui ó, bolinha de pão, beleza. Então fica a dicasinha aí, como está craftando as bolinhas de pão, beleza. Espero que tenha ajudado aí, forte abraço a vocês e até o próximo vídeo. Hello!